A Mitsubishi reuniu três lendas brasileiras para o lançamento do Pajero Esporte, a lenda das lendas do setor automotivo. A campanha foi criada pela agência Ampify e conta com o cineasta Fernando Meirelles, com o maestro João Carlos Martins e com o fotógrafo Sebastião Salgado, que pela primeira vez topou participar de uma ação publicitária. E traz aí os bastidores da reunião de Brandstorm, onde foi definida a criação do filme. A marca Pajero é um patrimônio nosso, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro da empresa e na história da empresa. O funcionamento é muito voltado para esse lifestyle 4x4, esse estilo de vida voltado para a natureza, para o outdoor. Quando a gente fala em lançar uma nova Pajero, trazer uma nova Pajero, o mercado automotivo todo se movimenta, porque sabe que vem uma coisa muito boa por aí. O Pajero Esporte veio para completar a linha dos Pajeros aqui no Brasil. Isso traz toda a sofisticação, luxo, não deixando de ser extremamente off-road, que aguenta tudo, mas com conforto e sofisticação. São tecnologias intuitivas, é um pacote que chama Mitec, que é Mitsubishi Intuitive Technology. Você vai ter um monte de sistema trabalhando para você sem você saber. Isso que é bom. Antes de você precisar da necessidade de atuar, o carro já vai estar atuando para você. Desde as coisas mais simples, como ângulo de entrada, ângulo de saída, distância livre do solo e a própria atração propriamente dita, até um piloto automático adaptativo. Se entrar um carro na frente mais lento, ele vai manter a distância e seguir o carro da frente. Esse carro sai e ele volta pela velocidade. Você praticamente não encosta no carro durante todo o caminho. Sensores que apitam e mitigam um eventual acidente. Toda a parte de multimídia, de tecnologia, de você poder integrar teu smartphone com isso. Espaço interno, a qualidade do couro, o toque do couro, o nível de função que o volante tem. Ele é uma máquina que te leva onde você quiser, que faz os seus sonhos se tornarem realidade. Ele é uma máquina de experiência, muito mais do que um carro simplesmente dito. A gente aprovou um posicionamento, a New Legend, a nova lenda, onde a gente continua com a Pajero Full, The Car, The Legend, e a Pajero Sport com uma nova lenda. E aí, quando a agência pegou esse briefing, quando eles voltaram, um caminho criativo onde a gente convidava três lendas brasileiras. Uma lenda do cinema, que é o Meireles, uma lenda da foto, que é o Salgado, e uma lenda musical, que é o maestro João Carlos. Três grandes motivos de orgulho para o Brasil, junto com esse quarto motivo de orgulho, que é a Pajero Sport, fez com que a campanha ficasse brilhante. O Sebastião nunca tinha feito uma campanha para o Ministério. Eu tinha dúvida se eu faria ou não. Aí, quando eu descobri que eram os dois companheiros, que eram as outras duas pessoas, para mim foi um prazer, foi uma curiosidade conhecê-los, trabalhar próximo dele. E foi muito agradável, muito interessante. Qualquer projeto que essas três figuras estão envolvidas separadamente, já chama uma atenção incrível. Quando você reúne esses três caras ainda, num projeto só, então fica mais interessante ainda. O que a gente fez foi juntar as três lendas, junto com a quarta lenda, que era a Pajero, e chegar para eles e falar, ó, é o seguinte, a gente está convidando vocês para cocriarem uma campanha publicitária. É claro que a gente direcionou alguns caminhos, a gente deu algumas pistas do que a gente achava que poderia funcionar, até para facilitar o trabalho deles. De repente, falou-se que Pajero é um felino selvagem. E aí, eles começaram a encaixar uma coisa na outra, e o Sebastião falou, cara, é isso. Eu, quando estou perseguindo algum clique de algum bicho selvagem, eu preciso acessar os lugares mais difíceis, eu preciso de um carro 4x4. É uma ferramenta de trabalho tão importante, talvez, quanto a minha máquina fotográfica, porque é uma questão, inclusive, de sobrevivência. É um carro de sete lugares, então ele pode levar o equipamento que ele deseja, ele pode dormir dentro do carro, passar por um riacho, subir montanha, descer montanha. E aí, eles resolveram contar essa saga de um fotógrafo indo em busca de um clique de um animal selvagem, de um felino chamado Pajero, com a Pajero Esporte. Tiveram a ideia de fazer esse filme no Cerrado. Foi feito na Chapada dos Veadeiros, que tem o chão muito claro. Até o Meirelles cita isso, que é muito importante para que a gente valorize um bioma como o Cerrado, porque ele é um dos mais ricos do mundo, mais biodiverso. A gente contracenou com a tribo de índios Furniô. Foi até uma ideia do próprio Meirelles, de que o personagem principal do filme encontrasse uma tribo indígena que iria ajudar ele nessa busca pelo animal selvagem. Não poderia ser uma campanha do Salgado se ela fosse colorida, então tem essa estética toda bebê aí. E o João Carlos, que compôs uma trilha a partir do trabalho que ele faz com o bar. E o Johann Sebastian Bach foi, certamente, o maior compositor, na minha opinião, da história da música. Ele foi a síntese de tudo e a profecia de tudo o que aconteceu na música. Eu vejo o clássico aqui pela simetria e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu vejo o Stokhal, no caso, pela tecnologia. A gente tem muito material, então, por isso, a gente decidiu realmente fazer uma campanha um pouco maior do que a gente tinha planejado. A gente tem um teaser, realmente cinematográfico, que vai ser bem legal, para dar esse gostinho. A gente tem a segunda fase, que é onde a gente solta os episódios. São quatro episódios deles se encontrando e brainstormando sobre o que seria essa campanha. E aí, uma terceira fase, que é a fase, realmente, de lançamento do carro e do filme Hero, que a gente chama, que foi o filme que eles criaram. E a gente tem uma outra fase, um pouco mais imersiva, que vai abordar todos os pontos de tecnologia desse carro. Ela não é uma campanha que foi pensada para um meio. Então, vocês vão ver o resultado. É uma campanha que ela conversa com televisão, com cinema, com out of home, com digital, com redes sociais, com live marketing, com influenciadores, com CRM. São mais de 30 formatos que a campanha foi desdobrada, em telas verticais, horizontais. Como é um carro extremamente segmentado, fazemos também algumas ações de mala direta, também temos jornal, enfim, alguns meios um pouco mais tradicionais, para realmente conseguir atingir tanto a imagem do carro, quanto também o consumidor final. O maestro toca muito nessa questão da emoção, que é um dos vetores que guiam a vida dele. Então, a gente está no set, com esses três caras, num momento especial para a marca, de fato, é motivo de emoção até agora. E a gente espera que todo mundo se emocione também e goste muito do resultado. Eu guardo esse trabalho como um marco na minha carreira. Tenho certeza que é um trabalho muito importante na história de construção de marca da Mitsubishi, justamente por todos esses desafios que a gente passou de tratar com seres humanos, de tratar com o ineditismo de uma campanha publicitária, com objetivos comerciais. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa para a gente se orgulhar bastante. E uma super produção como essa, né, gente? Que pela primeira vez reuniu as três lendas brasileiras, merecia uma van premiere à altura, né, não? Que rolou no Midpoint, que é a flagship da marca, e obviamente contou com a presença dessas três personalidades, além de muitos convidados e uma exposição de fotos inéditas do fotógrafo Sebastião Salgado. Hoje, na verdade, é o pontapé dessa campanha, né, a van premiere, a gente, né, convidou a imprensa, convidou amigos, os concessionários e o time da Mitsubishi para a gente celebrar esse grande lançamento. A marca Mitsubishi é uma marca que vende não só bons produtos, mas estilos de vida. Esse produto é um carro que ele tem um apelo de ir mais longe. Então, a gente espera traduzir tudo aquilo que foi visto hoje aqui para os nossos consumidores, para que eles entendam isso e consigam aproveitar não só um excelente produto, mas como um lifestyle, um conceito de marca. O maior desafio da campanha foi colocar esses três juntos. Quando a gente entendeu a envergadura da campanha, porque no começo você aprova um roteiro, né, a gente falou, cara, vamos fazer um evento da campanha, né, vamos fazer uma van premiere, porque se a gente, de uma certa forma, colocou essa linguagem de cinema, a gente tem que tratar como cinema, não simplesmente como publicidade. A gente tem esse espaço aqui maravilhoso no Shopping JK, uma flagship, que falou, ah, vamos pegar os três aí e trazer eles de volta e dividir com pessoas privilegiadas que estão aqui hoje, os bastidores da campanha, como é que foram os desafios e poder olhar esses três caras juntos, ao vivo, não vai dar para esquecer essa noite. A gente conseguiu uma combinação raríssima. Jamais, pela minha memória, humilde memória de propaganda, tanta gente poderosa reunida para poder representar a altura de um produto poderoso. Ter três caras como esse cocriando e trocando um pouco, durante um curto período de tempo, né, toda a experiência que esses caras têm de uma longa trajetória de vida. Então, acho que é uma marca para qualquer um, qualquer segmento, qualquer parceiro. A gente está muito honrado de poder participar e poder contar um pouco dessa história pela nossa lente, pela lente da Mitsubishi, pela lente da Pagira Esporte, uma lenda do mundo 4x4. Então, essas quatro lendas se unirem, acho que fica para a história de qualquer um. Eu só ouvi elogios aqui, todo mundo dizendo que foi o melhor filme dos últimos tempos, assim. Eu que estou na marca há muito tempo, eu fico muito feliz de ver um produto de qualidade, uma campanha tão real, porque eles se apaixonaram pelo produto. E foi muito real, assim, né, o João Carlos Martins falando do silêncio, porque carro de fato é super silencioso. O Salgado falando de como é bonito o carro, porque ele é uma lenda da fotografia. Então, é muito incrível, assim, você conseguir reunir três lendas que ficaram super felizes em fazer a campanha. Eu acho que a Mitsubishi tem uma enorme experiência, né, com esse tipo de automóveis. E eu acho que vai ser um automóvel que possivelmente vai ser bem aprovado no mercado brasileiro. A honra estar dividindo com o Fernando Meirelles e com o Sebastião Salgado, são dois verdadeiros ícones da cultura brasileira. Então, foi uma experiência nova pra gente, mas foi um encontro muito agradável. E eu acabei participando, topando fazer, aliás, acho que nós três, para o encontro, assim, foi um dia muito agradável. Falando de como poderia ser a música, qual seria a história do filme, se seria branco e preto, enfim, foi um papo... Esses dois são artistas incríveis, né? A gente sabia que não bastava só um garoto propaganda, dois garotos propagandas ou três garotos propagandas. Se o nosso carro é uma lenda, a gente precisava de três lendas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou a lenda das lendas, Mitsubishi Pajero Sport, a new legend. Mitsubishi, drive your ambition. E aí E aí E aí E aí